Caída na escuridão, vazia e sem emoção E hoje essa rota genocida vai ser minha direção E agora não seremos fortes, não, não Nunca mais vai ser como antes, verão O quão longe eu posso chegar, é melhor não se assustar Eu não quero mais parar Parece que você viu um fantasma, não vou mais permanecer aqui Entra que eu sei mais do que aparente, os monstros não podem fugir Um por um vão matar, não poderão escapar Você é tão fria quanto a neve que está a sua volta Sua decisão é vazia, seu com a sua rota E essa presença maligna vagando É o humano que os monstros estão assustando Está um dia tão lindo lá fora Passaram os cantos enquanto as flores desabrocham Em dias assim parecem que o final está perto E garotas como você tinha o que queimar no inferno E o interno me diz que eu tenho que te matar Tenho que me vingar Ao lutar com você eu me lembro dele E não mais consegue Eu sempre me perguntei por que nunca usam um ataque mais forte primeiro Quero aceba que eu não paro enquanto eu não vendo seus olhos todo desespero Sei que você pode alterar o espaço-tempo Sei que reseta as consequências quando tá morrendo E você russo pra me matar É que eu não vou te perdoar Aqui pra sempre vai ficar Pra outras almas não assassinar No meu turno eu não ataco Vou sacrificar minha vida pra te manter aqui Se eu não sair você não vai sair Hoje eu vou te fazer desistir Treme na minha presença Sabe que não aguenta Não existe uma realidade em que me vença Você acha que poderia me ganhar Mas você não sabe o quanto tá errado Não imagina se tem que parar de parar No final é só mais ouça final E não poderá mais manter Sua voz Quem disse que é você Quem está no controle No meu turno eu não ataco Vou sacrificar minha vida pra te manter aqui Se eu não sair você não vai sair Hoje eu vou te fazer desistir Treme na minha presença Sabe que não aguenta Não existe uma realidade em que me vença Você acha que poderia me ganhar Mas você não sabe o quanto tá errado Não imagina se tem que é capaz de parar No final é só mais assassinar E não poderá mais manter Sua voz Quem disse que é você Quem está no controle